Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou coordenador de estudantes aqui do Gogo Nihon. Eu trabalho falando em português com vocês, então eu cuido do pessoal de Portugal, do Brasil e de alguns países da África, como Moçambique. Meu trabalho é ajudar vocês a virem aqui para o Japão. Como isso funciona? Seis anos atrás eu vim para o Japão pela primeira vez e me apaixonei pelo país. E eu pensei, nossa, eu quero muito vir aqui, eu quero ficar aqui. Nessa época eu estava visitando uma amiga minha que ela conseguiu a bolsa do Mekst, o Mombo Kagakushou, como estudante para vir para cá e estudar em uma faculdade. Eu voltei para o Brasil e falei assim, vou tentar essa bolsa também. Só que eu sou de humanas, então eu falhei uma vez. E aí eu falei duas vezes. E aí eu falei três vezes. E depois de três anos tentando conseguir essa bolsa, eu estava entrando em desespero. Eu comecei a pensar, poxa, eu não consigo pegar a bolsa para ir para o Japão. Eu não consigo ir trabalhar lá porque eu não sou descendente. O que eu faço? Nessa hora eu descobri o Gogo Nihon. E o Gogo Nihon tem esse sistema que eles conseguem trazer você aqui para o Japão para vir estudar como estudante de idiomas. Você pode ficar de seis meses até dois anos estudando aqui. E ao fazer isso eu consegui vir aqui, ter o preparo nas escolas que eu precisava, aprender o idioma. E hoje eu também trabalho no Gogo Nihon ajudando você a vir aqui para o Japão também. Então se você gosta do Japão, se você sonha em vir para cá, eu estou aqui para te ajudar. Você pode mandar uma mensagem para a gente que eu vou te responder e vou falar para você como você pode vir para cá. Pode ser algo que demore um pouquinho, você pode ter que juntar um pouquinho de dinheiro, mas é um sonho possível. Você não precisa ser descendente, você não precisa ser um gênero que consegue uma bolsa. Tendo um pouquinho de paciência, um pouquinho de dedicação e muita vontade, dá para conseguir. Manda um e-mail, fala com a gente que eu te respondo. Até mais! Manda um e-mail, fala com a gente que eu vou te ajudar.